Olá amigos do Alta Velocidade, estamos começando mais um Boletim do Dakar aqui no YouTube para falar como foi o dia dessa terça-feira, décima especial do Raleigh Dakar. Nós não tivemos especial na segunda-feira, por questões climáticas, no domingo nós anunciamos isso. E hoje cá estamos nós para falar desse décimo dia, reta final realmente aí, de verdade agora. E Diogo Gomes, seja muito bem-vindo, né, primeiramente, mas o que aconteceu nas motos hoje, Diogo Gomes? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nas motos uma confusão tremenda, né, incluindo um abandono muito importante. Gente, vários pilotos tiveram problemas com relação à navegação, eles meio que foram se perdendo em grupos, né. É natural que um piloto vá seguir no rastro do outro e acabou que nessa coisa de um seguir o rastro do outro, quatro, cinco, seis pilotos se perderam, dentre eles, ali, três pilotos do top cinco. Então, acabou complicando, mudando muita coisa ali na frente, né, o Price, o Benavides, o próprio Barrê da Borte também perdeu bastante no início. Então, deu uma chacoalhada geral nessa questão, o Van Beveren vinha muito bem, vinha liderando, vinha para fechar o estágio com a vitória e disparar na frente porque os outros adversários diretos dele tiveram esses problemas de rota, até que a três quilômetros de completar especial, e depois de ter feito mais de 200 quilômetros totais, só de especial, ele se acidentou, caiu forte, eu vi o vídeo há pouco, o cara era muito feio mesmo, e, enfim, infelizmente teve que abandonar, é mais um abandono forte aí, mais um abandono por queda. Então, acabou que sobrou tudo na mão do Matias Walker, né, que foi o regular, nós falamos aqui diversas vezes como ele é muito regular, no ano passado foi a segunda colocação sem vencer um estágio sequer, simplesmente em cima de irregularidade, e dessa vez os outros enfrentando problemas, ele foi na tocada regular dele, conseguiu completar sem erros, e, por mais inacreditável que pareça, hoje é líder do Dakar com quase 40 minutos para o segundo colocado, né, foi a regularidade dele ali pagando dividendos. Exatamente, eu fico imaginando só a dor no coração, né, dos diretores da Yamaha, a Yamaha nós comentamos aqui no nosso programa preview, né, que era aí um azarão, vinha correndo por fora, se ganhasse, algumas especiais ou outras poderiam levantar a mão para o céu, de repente o Rally ia cair na mão do Van Beveren, né, de Yamaha, ele ia ficar aí praticamente 35 ou 40 minutos à frente de todo mundo, faltando poucos dias para o fim do Rally, e ele cai faltando 3 quilômetros. E agora, então, o Alckner, como nós falamos, né, como você falou, está com uma liderança aí também bem folgada, ele tem 39 minutos e 42 segundos por Juan Barreta Bosch, então aí é Ronda contra KTM, aliás, é KTM contra Ronda, então lá vai a KTM para mais uma vitória, Joe Gomes, vai cair novamente na mão dela essa. Aí todo mundo vai olhar na história do Wikipedia daqui uns anos e vai falar assim, nossa, olha, só dá KTM, mas não vai ter lá nenhum asterisco falando, olha, em 2018 só foi por causa disso, disso e disso. O Kevin Benavides caiu para a terceira colocação. Ah, eu até adiciono aqui em 2017 também aconteceu algo parecido, né, porque se não é aquela punição de uma hora, que nós já até comentamos no programa preview, para as ondas, eu acredito que teria dado onda, inclusive, e com certa sobra até. Pois é, Joe Gomes, a bruxa está solta no rali e a gente ainda tem quatro dias pela frente onde tudo pode acontecer. Nos quadriciclos, Cassale segue ali administrando a vantagem dele, hoje foi terceiro colocado novamente, 6 minutos e 23 atrás do Cagliasco, que venceu, e o Gonzalez Feiroli, que é o argentino, né, que está aí na vice-liderança no geral, foi o segundo colocado, mas a diferença entre o Cassale e o Cassale para ele, ainda são de uma hora, ainda é, né, de uma hora e 41 minutos, Joe Gomes. O que você me diz dos quadriciclos? Eu estou até comentando em off com você, né, impressionante como a Argentina faz para revelar pilotos de quadriciclo, né. Os argentinos sempre aparecem muito bem, o Cavigliasco é o segundo estágio que ele vence esse ano, ele é um estreante, o Gonzalez já tem alguns aleis nas costas, mas andando muito bem esse ano. Aquele início do Cassale foi perfeito, né, então ele baseia em cima disso, em cima da regularidade, hoje, por exemplo, ele foi terceiro colocado, mas muito próximo do líder, né, então é aquele que a gente, e nessa classe, pelo menos, é aquilo que a gente tinha falado, né, vai acontecendo um script básico, o Cassale abriu na frente, os principais adversários dele foram se perdendo no meio do caminho, e ele vem só, só controlando. O Cavigliasco e o Gonzalez, que não tem nada a ver com essa história, simplesmente estão ganhando e mais e mais estágios, enfim, fazendo o nome deles, mas para descontar uma hora e quarenta, agora, ainda mais agora, que falam quatro dias só, é complicado. Nos carros, Stefan Peter Hansel descontou e 13 minutos para o Carlos Sanz, Diogo Gomes, mas o Carlos Sanz perdeu 10 minutos no domingo, né, ele acabou tocando, uma punição que ele sofreu, ele acabou tocando no quadriciclo, o carinha do quadriciclo foi lá na direção de prova, dedurou o Carlos Sanz, fizeram uma análise, perceberam realmente que ele tinha errado, tiraram 10 minutos dele, e hoje ele perdeu mais 13 minutos, então, no geral, a diferença entre os dois já caiu para 50 minutos, faltam quatro dias, né, quarta, quinta, sexta, quatro dias de rali, 50 minutos, será, Diogo Gomes, eu acho que esse negócio aqui, o sábado, eu tô achando que promete bastante, hein? Olha, o Peter Hansel foi o segundo estágio seguido, né, dele, então, ele vem encaixando vitórias, e antes de sofrer o problema, que foi o que fez ele perder durante o tempo, ele também vem encaixando vitórias, então, que ele vencer no mais rápido, tá muito claro, agora, dá para descontar isso tudo, é algo que a gente precisa ver, como eu falei no programa passado, eu não ouso duvidar do Peter Hansel em momento algum, então, eu acredito que dá, mas só um comentário rápido sobre a punição do Sanz, eu não entendi muito minha punição, ok, o cara do quadriciclo falou que foi atingido pelo carro do Sanz, tudo mais, mas não se acham provas muito evidentes, o quadriciclo estava danificado, mas o quadriciclo pode ser danificado de um milhão de maneiras diferentes, né, e aí fica a palavra de um que diz que sim, o outro que diz que não, e a própria organização não conseguiu provar que realmente foi o carro do Sanz que fez aquele dano, mas enfim, foram colocados aí os 10 minutos, a Peugeot disse que ia recorrer da decisão, mas nem sei se foi o caso, acho que nem recorreram, deixaram para lá, e hoje o Desprez ficou ajudando o Sanz, inclusive, largou na frente, parou, ficou parado, 9 minutos no estádio esperando o Sanz chegar para poder ir segurando ele, enfim, cuidando caso ele tivesse algum problema, a Peugeot meio que começa a guardar o Sanz aí para vitórias, se o Peter Hansel quiser chegar vai ter que guiar demais. É, eu diria que a Peugeot está protegendo, trabalhando para o Sanz e para o Peter Hansel, eu acho que se o Peter Hansel que estava mais à frente tivesse um problema, a hora que o Depree passasse por ele, o Depree ajudaria, ou acho o Depree está ali como suporte para os dois pilotos ali na frente que estão na briga pelo título, e eu acho que esses 10 minutos aí do Carlos Sanz foi o meio da direção de prova falar, vamos tentar dar uma emoção. Nos caminhões, Diogo Gomes, está cedendo também, é vantagem, nem o Eduardo Nicolaev, o Russo, que tinha uma liderança aí folgada que nós comentávamos, hoje ele terminou cerca de 22 minutos atrás do Federico Villagro, argentino, e a diferença entre os dois caiu para apenas 24 minutos e 44 segundos, Diogo Gomes. Será que os caminhões também aí nos reservam emoções para o sábado, ou antes do sábado, talvez? Tomara, tomara, porque é uma categoria, quem ouviu o nosso podcast, sobre a metade, sobre a primeira semana do Dakar, e até durante os programas aqui, que a gente estava bem, vamos dizer, não acreditando que o Villagro conseguiria descontar, principalmente pela irregularidade do Nicolaev, mas hoje ele teve esse problema, eu imagino que é um problema, perdeu muito o ritmo, enfim, foram mais de 20 minutos perdidos, isso é muita coisa, totalmente fora da curva, para o que ele vem apresentando até aqui, e para o que apresenta historicamente na carreira dele no Dakar, então foi uma grande parcela, eram quase 50 minutos, o Villagro descontou um pedaço, e hoje foram mais de 20 minutos, então essa diferença vai cair bastante, 20 minutos, com 4 dias faltando, claro que está aberto, mas vamos ver aí como é que o Nicolaev, principalmente amanhã, já responde a isso, já responde a essa vantagem, eu acho que desde que começou o rali, a menor vantagem entre o Nicolaev e o próximo adversário, porque desde os primeiros dias, que ele vem liderando constantemente, então, tomara que as coisas peguem aí, mas só para passar o nome do vencedor de hoje, foi o Van Gingleton, que é um guião Iveco da equipe Petronas. E para a gente fechar, SXS, que ainda está em andamento, não terminou ainda, mas a gente já pode dar aí um preview, do que provavelmente vai acontecer, baseado em todos os pontos de medições anteriores, falta apenas o último ponto de medição, o Garouche já completou, o Garouche que veio liderando aí o dia, terminou, e o que a gente viu é que o Reinaldo Varela estava vindo mais de uma hora atrás do Garouche, e perdendo também para o Uribe Ramos, o Diogo Gomes. Então, a perspectiva que nós temos é de que no SXS vai dar uma embolada também, o Garouche estava bem atrás, mas o Uribe deve se aproximar bastante, não sei se chega a passar o Varela, mas as coisas ali no SXS dão uma embolada nesse finalzinho. O ponto-chave aí é verificar o quanto o Reinaldo Varela vai perder, né? Como você falou, nas parciais, o que parecia é que ele realmente ia perder uma hora ou cerca disso, até um pouco mais que isso. Independente do desempenho do Garouche, que vinha sendo mais rápido, até como você falou, e do Uribe Ramos, que é o segundo colocado, eu acho que a chave está mesmo no Varela. O quanto que ele vai perder com relação a esses outros caras, para ver se ele, enfim, se ele continua ali na briga, continua perto, se dá para voltar, se continua ali na herança, enfim. Nesse momento não tem como a gente saber ainda, então, realmente, eu estou aqui atento, esperando para ver como é que ele fecha o dia, e aí a gente vai ter uma noção mais clara de como é que a coisa deve seguir para os últimos quatro dias de rali. Então é isso, queridos, estamos chegando ao fim desse boletim, boletim da terça-feira, lembrando, né, quarta, quinta, sexta e sábado, no sábado encerra a competição, então nós estaremos aqui nesses próximos quatro dias trazendo tudo para vocês, as coisas realmente estão em aberto, a gente pode dizer, porque nas motos, tá, agora o Alckmin abriu uma boa vantagem, mas vai saber, hoje a gente teve tudo acontecendo, vai que acontece tudo ainda nos próximos dias, nos quadriciclos, que as coisas estão bem encaminhadas, para o Cassale, nos carros, parece que o Peter Hansel pode chegar no Sainz, nos caminhões, parece que o Villagra pode chegar no Nikolaev, e o SXS embolou total, então a gente tem aí uma promessa de quatro dias fantásticos. Então não esqueça de dar o like aqui, e a gente se vê amanhã, quarta-feira. Até lá! Tchau!